Com o mape de flor, com a mão de louco, com a culpa E se passa o chover, pois isso tem uma chuva Se o brindinho de tinta cair em preta, assim, azuis o papel Estruzante imagina uma vida rebota no ar, no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela, viajando a Bahia e Pequim ou Istambul E com o barco dela, com a perna, com o céu e o mar, com o beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um rindo do avião Pode acreditar, tudo em volta, florindo com os santos nudes Aqui está, basta imaginar que ele está partindo Se o brindinho, se a gente quiser Ele vai pousar Meu Deus! Yeah, vamos! Ai, que coisa mais linda que hoje